Na cidade de Vitória vamos conversar com uma das maiores referências políticas e partidárias do Estado do Espírito Santo Ele que tem como proposta renovar a política da capital, a cidade de Vitória Candidato à Prefeitura, um nome forte de família que compõe a cena política do Espírito Santo há muitos anos Sá, esse é o nome da candidatura à Prefeitura Sérgio de Sá, como é que você assiste essa política esse ano eleitoral? Bom, olha, primeiro é importante colocar o porquê que eu estou como candidato a prefeito Eu estou desde 2005 me capacitando em cargos de secretário, vereador, vice-prefeito Para estar hoje colocando o meu nome como candidato a prefeito Porque ser prefeito de Vitória não é para qualquer um Vitória é uma cidade complexa, com muitas demandas, demandas distintas A demanda da piedade é diferente da demanda da mata da praia E a demanda do Romão é diferente da demanda de Jardim da Penha E todas elas têm que ser atendidas Para isso o prefeito precisa conhecer a máquina Eu conheço a máquina a fundo, conheço dos estagiários aos grandes escalões Para justamente compreender os meandros burocráticos Conhecer o orçamento, que é um orçamento bilionário Mas que precisa ter as suas prioridades Que no meu governo serão a segurança, a saúde e a geração de emprego e renda O senhor disse uma coisa interessante, conhecer a máquina, conhecer a cidade de Vitória E o senhor disse outra coisa extremamente importante, que é o orçamento bilionário Em conversa com outros candidatos, foi dito que ainda a morte de crianças no município de Vitória Ainda é muito grande Como tentar resolver isso? E por que o município tão rico ainda tem problemas tão intensos Como um número de mortes tão grande na infância? Muitas pessoas acham que Vitória é uma cidade perfeita Não é Nós temos, por exemplo, 15 poligonais do Projeto Terra São comunidades carentes que às vezes a pessoa não tem um banheiro Não tem água, não tem esgoto Corre risco às vezes de um rolamento de pedra pegar a sua casa Então nós precisamos diminuir as desigualdades Para diminuir as mortes Na infância, para as crianças, para os idosos Então é diminuir as desigualdades Levar saneamento básico Água, esgoto Levar uma boa educação Diminuir as excrepâncias de renda Gerar emprego para as pessoas que estão nas comunidades carentes Capacitando essas pessoas Incentivando o setor produtivo Para que ele possa produzir mais Para que ele possa gerar mais emprego Enfim, nós temos que ter um olhar Sobre os 80 bairros de Vitória E é esse o meu propósito Melhorar a vida de todo cidadão que mora na capital O município tem alguns problemas Como qualquer outro município A educação, a saúde Como direcionar esse orçamento Para amenizar esses impactos na saúde Na educação e atualmente na segurança Que não é um problema apenas da capital Mas de todo o país Essa pergunta é muito importante Me dá a oportunidade de colocar O quanto é sério E importante ter um prefeito com experiência Como eu com 15 anos de experiência no setor público Ocupando todos os cargos de gestão O Instagram parou, está falando ali Não, pode falar Pode continuar Hoje a prefeitura de Vitória Mesmo com um orçamento de 1 bilhão e 800 milhões de reais É a terceira cidade em investimento no Espírito Santo Sempre foi a primeira Hoje a gente perde para a Serra E perde para a Vila Velha Por quê? Nós temos um custeio alto Nós temos uma folha de pagamento Com valor significativo E o atual prefeito Entrega a prefeitura Em 31 de dezembro de 2020 Com uma dívida de 1 bilhão e 46 milhões de reais Então o futuro prefeito Ele vai ter que ter capacidade de reduzir custeio Reduzir cargos comissionados E sentar com os bancos Que o atual prefeito pegou esse dinheiro E renegociar essa dívida Para priorizar Porque nós não podemos pactuar Com alguns gastos que estão previstos Que não são prioritários Quais gastos? Por exemplo Estudos para avaliar O comprometimento da camada de ozônio Milhões de reais É complicado, hein? Existe mesmo? Existe É importante É Mas muito mais importante É contratar enfermeiro, médico Ter remédio na unidade de saúde Ter professor Estagiário dentro das escolas As pessoas pararem As pessoas passarem a ter água e esgoto Nas suas casas Ter dignidade Então nós temos que sentar E ver quais são as prioridades Dentro desse empréstimo bilionário Para poder realmente ajudar E melhorar a vida das pessoas Eu fiquei curioso Então quanto que é esse dinheiro Para estudar a camada de ozônio? Ele pegou 100 milhões de dólares 125 milhões de dólares com BID Que dá algo em torno aí De 650 milhões Pegou algo em torno de 200 milhões Com a caixa E tem outros empréstimos Tem um bilhão É Totalizando Dá um bilhão e 46 milhões de reais Tem obras importantes Mas tem muita coisa Que não é prioritária E Vitória Como eu disse É a terceira cidade Hoje de investimento Eu ganhando a eleição Eu vou construir oito escolas Para construir as oito escolas Custa em torno de 80 milhões de reais Para isso precisa ter dinheiro Vou construir duas unidades Mas com esse um bilhão aí dá, né? Um bilhão não está previsto para isso Esse é o problema Nós temos que pegar Esse empréstimo Diminuir Ver aonde tem que investir Por exemplo Investir na Orla Noroeste Na Grande São Pedro Fundamental Eu vou manter Investir Nas poligonais do Projeto Terra Como Caratuíra Quadro São Benedito Bairro da Penha Piedade Fonte Grande Eu vou fazer Então assim Nós temos que investir Em quem mais precisa Trazer segurança Para os bairros Da Mata da Praia Jardim Camburi Jardim da Penha Bento Ferreira No meu governo A Guarda Municipal Vai estar na rua Andando no dia a dia Não vai ser acionada Pelos cióides Como hoje acontece Nós vamos melhorar A mobilidade urbana Vamos melhorar De forma significativa A saúde A saúde Qual é o maior problema Hoje em Vitória A pessoa vai na unidade de saúde E fica meses Às vezes até anos Para ser atendido Por uma especialidade Um ortopedista Um oftalmologista Um neurologista Um cardiologista Eu já encontrei Várias pessoas relatando Que entes queridos Vieram a falecer Esperando um cardiologista Ou outra especialidade O que nós vamos fazer Vamos implantar Três macro-regiões Em Vitória De saúde Com três policlínicas Cada policlínica Terá todos os médicos Especialistas Então você não vai mais Para a unidade de saúde Para ser encaminhado Para o estado Nós vamos ter em Vitória Então você vai Para a policlínica Você precisa de um oftalmologista Você vai estar vinculado Direto a esse oftalmologista Você vai ter um tratamento Contínuo e rápido Você não vai aguardar Anos Para ser atendido O senhor Faz parte de uma família política Seu pai Zé Esmeraldo É um homem Que já tem se comprometido Com várias ações sociais Vamos colocar assim Que ele é o queridinho Da população Um homem que sempre ajuda Uma simpatia Não é uma pessoa arrogante Sempre está disponível Para atender Você acredita Que a presença paterna Vai contribuir Para que você consiga Alcançar o desejo Da gestão municipal É, sem dúvida alguma O meu pai Além de ser o meu pai Uma referência familiar E também uma referência política Ele tem muito trabalho Prestado em Vitória As pessoas reconhecem isso Ele sempre foi muito acessível E as pessoas Têm um carinho E um respeito por ele Então com certeza Ele é um grande Apoiador da nossa caminhada Ok, conversamos aqui Com o candidato Sérgio de Sá Um homem que tem Apresentado Grandes propostas Para a região De Vitória Meu nome é Giovanni Braga Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Até mais ver Nosso objetivo É catalogar Fazer o registro Das personalidades Que compõem A cena política Da nossa cidade Do Estado do Espírito Santo E Sérgio de Sá Representa Esse nome contemporâneo Da nossa política Até mais ver Ficamos por aqui Obrigado É Sérgio Sá 40 E aí E aí E aí